E a bola está em jogo para você ligado na Globo, promete ser um grande jogo. Oh, louco! Faz a abertura. Bateu para o gol! Olha ele aí, ó. Bruno Alves. Igor Gomes. Mais uma bola para a frente. Faz o cruzamento para a área. Reinaldo. Lua. Saiu jogando lá pelo lado direito. Lá vem bola para dentro da grande área. Tem até espaço para cruzar. Olha que boa bola! Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. O juiz vai dar falta. O juiz ia dar vantagem, né, Paulo César? Mas a vantagem era... De vantagem não tinha nada, né? De vantagem não tinha nada. Ele até esperou. Como a vantagem não se concretizou, ele marcou corretamente a falta. Manda a bola para longe. A abertura é boa. A bola viaja com o perigo. Chegou, cabeçou! Outra chegada. Bola na área. Cabeçada perigosa. E aí na base do lançamento. Foi boa a bola, hein? Arboleda. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. E o primeiro tempo termina 0x0. Um tanto frustrante a falta de chance criada. Não teve pressão. Do outro lado, bom, pelo menos não passou sufoco. Teve uma ou outra pressão, mas sem sufoco. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Cruzamento para a área. Foi falta. Foi falta. Falta. Obrigado. Luciano, faz o passe mais longo e foi bom o passe. Dá até para bater no gol. Faz o cruzamento para a área. Daniel, vai para a jogada, de fundo. Faz o lançamento para o campo de ataque. Faz a bola esticada. Mais uma bola esticada. Daniel Alves. Aí o Pablo domina. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe, conseguiu a jogada. Ele pede escanteio e o juiz viu o mesmo desvio. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Bola esticada. Léo faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Chegou perigosamente. A chegada foi ótima. O passe era para concluir. Ele errou tudo, né? O movimento dele, o facão, saindo do lado do campo para entrar por dentro é perfeito. Aí ele tinha a opção ou de dar uma chapada mais forte ou até de dominar. Ele pegou errado completamente e estragou o ataque. Foi boa a bola, hein? Ganha o arremesso lateral. Reinaldo. Reinaldo. Lua. Reinaldo. Léo. Faz a abertura do lado direito. A bola viaja. Bola. Pro gol! 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 Se ele está impedido, ele recebeu a bola, ficou cara a cara com o gol, por que o Bandeira precisa esperar ele fazer o gol para levantar a Bandeira? Protocolo do VAR, recomenda deixar seguir, ele deixar esse lance seguir para o VAR corrigir depois. Muito impedido, Kleber. Aí o árbitro apita. Fim de jogo.